Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Adolescentes Ocultos Bom galera, quarta-feira De noite Um dia bem triste Caso você tenha perdido o último episódio Olha só quem tá indo embora Tá bom, dona morte Pode ir embora É, vai lá Ó aqui, ó Dudinha chorando do caixão, inclusive levanta E ela tá dormindo aqui Tom Tá nas tuas mãos Caso você tenha perdido o episódio, o último episódio Ué, tá esperando o que pra ela assistir? Eu hein Tá chegando o aniversário de Tom Tá bom Eu vou encontrar um pescocinho aqui pra matar a minha sede Enquanto a galera vai descansando Agora que eu percebi essa vassoura aqui atrás da porta, né É pra não vir visita A intenção era essa já Pra não vir, gente, isso é meu saco Peraí, eu não coloquei uma vassoura no quarto do Tom? Aí eu tô sem a minha vassoura, então é isso? Incomum, essa é Incomum também Essa é a mais cara Vou usar essa mais cara E essa aqui eu deixo aqui Eu tenho que deixar no meu inventário, né Pronto Mas aí, eu tinha duas varinhas Uma eu coloquei aqui Ué, e a minha outra varinha? Bom, qualquer coisa eu compro uma varinha nova Porque eu não queria que ele fizesse as magias com a mão, né Eu queria que ele fizesse com a varinha Enfim Vai descansando por aí Deixa eu ver Questão de energia Tá Porque a gente vai ter que focar muito, mais, muito, mais, muito Na nova magia Que eu acho que faz com que o Sim volte à vida Eu não tenho certeza Mas a gente vai descobrir logo mais 11 da noite Ninguém? Nenhum perdidinho aí Andando Dando sopa Acho que não, né Ultimamente tá difícil de encontrar alguém andando aqui de noite É que também, né Vem acontecendo muitos casos, né Deve sair aí na televisão, no jornal Que, pô Do nada, galera Os estudantes estão aparecendo desacordados no meio do campus Com marca no pescoço Vamos fazer toque de recolher Mas essa aqui Não tá informada Aposto que ela não tem rede social Porque o que deve ter De fofoca pelos Insta da vida Bora lá, dona Eduardita Cadê tu? Cheguei Oi Tudo bom? Você tá sabendo das notícias, não? Dizem por aí Que se você anda na madruga Você só acorda no outro dia Com marca no pescoço Ninguém sabe o que que é O que aconteceu Não sei Parece que tem um morcego maluco voando por aí Fica de olho Aí, ó Maravilha Sede Check E eu percebi que Aparece essa questão do coraçãozinho Não chega a abrir a barrinha de romance Tá vendo? Porém, eu acho que quer dizer Tipo Amei o teu sangue Sabe? Caraca Muito pouco pra gente virar grande mestra Nossa Passa o passo de uma dessa pra melhor Talvez ele se tornando cabeça A gente tendo uns pontos diferenciados Aqui na parte de cima A gente consiga derrotar o Greg Né? Então vamos tentar focar nisso Já que Só apanhamos até então Ele não tá com fome Mas eu pedi pra ele caçar comida Porque tudo isso Vai subindo A habilidade dele Lobística Então Só vai Dona Yara A gente tem algumas coisas Pra focar também com você Eu acho que você Ih, ó Quebrou ali o Aspirador Eu não entendi o porquê Desse aspirador Simplesmente quebrando Sempre Toda hora Deixa eu garilhar aqui E o mais louco É que quebrou tipo Os três E parece que quebrou Mais de uma vez Será que alguém Veio e quebrou, gente? Será que alguém Não sabotou? Eu vou invocar a 3D Eu vou tentar colocar ela Na minha família também Já Ela mesmo Versão fantasma Quero que ela esteja presente Não quero que ela Desapareça Ó Já tá indo Ela invocou De longe Ó o barulhinho Aqui ela Meu Deus 3Dzinha Tá Pê Da vida Olha o Só que A farisca Saindo de dentro dela Por conta da morte De Eletricutação A morte Eletricutada Ai, não sei falar Calma, 3D Como que eu faço Pra botar ela Na minha família Sem chique Eu controlo O fantasma de fato Eu tenho que ter amizade Boa com ele Pra poder Né Aqui, ó E a área precisa ter mais amizade Ah, tenta acalmar Não, pera A 3D tem amizade Bastante amizade Com o Tom Inclusive ela tá postaça Não, imagina Eu tô aqui Me desdobrando em 30 Pra vender Pra gente Ter cada um O seu quartinho bonitinho Arrumar a nossa casa Viver a nossa vida Sabe De uma maneira Legal De uma maneira boa De uma maneira saudável E eu morro Eu tô aqui dando sangue Literalmente Por todo mundo aqui E eu que morro Ela deve tá putaça Fico vendendo Eu não aguento Ficar vendendo E tô lá vendendo Pra você Ter cada um O teu quarto Sabe Ó O Ivinho Cruel Deu um Ivinho Cruel Pra né Enfim Faz um Pips aqui Faz um cocô furioso E bora Tom Vamos Vamos Que você tem muita coisa Na madruga Nem do tempo de descansar tanto Mas não tamo nem aí O que a gente quer É trazer ela de volta à vida Ó E o abracinho Calma Ela tá puta Furiosa Tentar acalmar ela Alegra o dia Calma 3D A gente vai Arrumar um jeito De trazer você de volta Perguntar sobre estar morto Olha aqui Cinco minutinhos De conversa Ela já ficou feliz Pedi pra 3D se namorar Eles conversam Ficam feliz A amizade é bem grande Tom precisa ter mais amizade Com a 3D Pra conseguir pedir pra Melhores amigos eternos Melhores amigos eternos 3D Eu prometo Que eu vou Te trazer A vida Eu prometo Em nome da nossa Amizade 3D E assim Eles se tornaram Melhores amigos eternos Ai Lindinhos Sofinhos Tá Oxe gente Que isso aqui Oxe Do nada Duas pessoas Descendo aqui de casa Oxe Onde que esse povo tava Gente Vocês viram Essas duas pessoas Dentro de casa Oxe Gente do nada Apareceu duas pessoas Dentro de casa Que isso Não apareceu Alguma mensagem aqui Falando preciso ir embora Não apareceu Gente da onde que tava Esse povo aqui Brotou Dentro de Oxe Ainda não consigo Pedir pra ela morar com a gente Deus Tem que ser 100% Talvez tenha que ser 100% Não tudo bem Vamos trabalhar isso aí Ai gente O bom é que dessa vez A gente vai virar 5 horas em casa E vamos ter plantinhas novas né Nossa senhora Wolfinho Pra você não ficar sem fazer nada Vai lá ler o livro Dos lobos Pra ver se você adquire mais conhecimento E dá aquela treinadinha de boas Ai meu Deus Cadê 3D Gente Aqui Apareceu Convidar Para a família grupo Maravilha galera Vamos convidar ela Pra morar com a gente E ai eu vou poder Controlar ela Gente Ela tinha uma bicicleta no inventário Será que ela vai voltar Com a bicicleta no inventário Espero que sim Se não perder uma bike Não que seja tão importante Assim É porque o Tom Tá com a diversão baixa E eu queria aumentar né Já que agora Ele vai entrar Na sessão De treinamento Intenso Faça um fantasma Entrar para a família grupo Então entre E ai Opa Nossa Nossa Eita É o que que tá acontecendo aqui Por que que ela tá brilhando desse jeito Pra entrar na família acontece isso Ai meu Deus Ah foi Entrou Mas precisa Precisa dessa frescura Todos esses brilhos Esses negócios Eu já achei que tava acontecendo alguma coisa Pronto Tá na família de volta Tá Menos mal Perdi a bike Não tudo bem Eu compro outra Mas ela tá na família de volta Maravilha Olha aqui A questão De vida dela Traço Morte por choque elétrico Esse sim ficou literalmente chocado Quando sofreu um choque elétrico Fatal E aqui na questão da vida Temos Morreu Que maneiro de partir Morte por choque elétrico Meu Deus Nossa Eu li que maneiro de partir É que maneiro de partir Ai Deus Agora que você Não morreu Cego Você pode Reparar E se você tomar choque Vai doer Eu acho que não vai doer não Tá tranquilo Na questão de choque Bom Tom Bikezinha pra tu Vou comprar mais uma bike Vou deixar aqui assim Caso alguém queira A toa Porque né Bora usar o O que tem ao nosso favor Dois minutinhos de bicicleta Gente Como eu amo bicicleta Sabe A questão da diversão É que Eu quero que ele seja 100% bem Pra gente focar Em conseguir Aprender o poder Pra trazer 3T De volta E eu quero que ela volte Nesse episódio Aqui A corujinha vai junto É Vem corujinha Vamo nós Bora Bate as Meu Deus Parece que ela tá batendo asa Ui Nossa subiu a câmera Parece que ela tá batendo asa Bem forte Pra tentar alcançar Né Que judiação Tá Pronto ó Já pode pedalar Até aqui Frente de casa Que a A diversão Já vai subir 100% Olha curiosidade Fantasma Sente fome Tá Agora você come o que Plasma Que não né Plasma é o vampiro O que que a Marcia Sensitiva Fala mesmo Que o fantasma Come Mas é que eu acho Que ela fala Que o fantasma Come É que eu tô plasma Não é Enfim Não mas é certo Tô pensando aqui Então tipo ó Pode continuar aqui ó O chip de computador Por quê? Porque não vai dar nada Não tem como você morrer duas vezes Né Ó Vasculha a peça aqui Tá chegando o aniversário de Eduarda Eu acho que é um Um plus pra gente Crescer todo mundo junto Agora Quinta-feira Né Eu acho Eu acho que vocês também acham Ô Tom Tom Parou Parou Ó Xixizinho Bora Xixizinho Venha Volte Ó aqui O que tá quebrado também Gente que estranho Simplesmente tudo Tudo Quebrar Tudo queimar E o wolfzinho aqui ó Entediadíssimo Lendo os livros Subiu assim bem pouquinho né E você Ô Eduard Nossa Eduarda Pois você vai sentar aqui E vai continuar Procurando informações sobre vampiros Você vai conseguir Chegar no mestra Opa Gosta de robótica Você ama robótica Nossa como eu queria que aparecesse isso Você ama muito robótica Triste Porque aí ela vai ficar feliz Toda vez que ela mexer com a robótica Que é um dos nossos objetivos Tá sempre ali em contato com a robótica Opa Eduarda é uma grande mestra vampira Ela é uma das vampiras mais poderosas da região Pois bem Liberamos o que? Eu espero que tenha liberado algo muito legal Que isso Influenciar emoções Forma de névoa Ganha o poder Se quiser responder Pra qualquer lugar Como uma névoa Além do rebanho A necessidade social Não se esgota mais Sede domada Nunca beberá de outro sim Automaticamente Quando estiver com sede Prazeres imortais A necessidade de diversão Não se esgota Cara Tô com 21 pontos E assim Os poderes pra mim Ficou bem É Deixa eu fazer uma pergunta Tem como ter tipo Sei lá Bruxo vampiro ET vampiro Serea vampiro Tem como? Ou se tem um poder Perde o outro Deve perder né gente Acho que não tem como ser Híbrido Seria a palavra? Não sei Bom Comandar Vou pegar o comandar Use Menos energia vampírica Ainda tenho 17 Prazeres imortais Nunca precisa de diversão Ah pode ser 11 ainda Tá Nossa é que eu acho Tudo bem Não é Necessidade de higiene Também é bem legal Sempre limpa Sempre com a diversão Assim né Ainda me sobra 6 Ah Necessidade social Não se esgota mais É isso E daqui Eu vou usar Eduardo Às vezes Sei que é muito triste Relacionamento com o outro Sim Começa negativo Geralmente já começa negativo né Esse aqui Vou usar esse Aí eu preciso Ai eu preciso de mais um Tá mais um Eduarda vomita Eu come comidas de humano Ela nem come comidas de humano mesmo né Então pronto É isso Os poderes de vampiro Não é que são ruins Mas é que não tem nada muito Uou meu Deus Sabe Não sei Senti Senti uma falta de algo De uma coisa mais poderosa mesmo Ah sei lá Posso estar viajando Pois chegamos gente Chegamos já Como vampira mestre Com um dos nossos Sims E aí falta A treta Pois então Será hoje tá Quem é que tem remédio no inventário Uxa Eu acho que era 3D Que estava com os remédios no inventário né Tá doente Povinho que fica doente viu Ah também fica chupando o sangue dos outros aleatórios aí né Já vou comprar aqui ó Dez remédios de uma vez tá Nossa senhora Já toma Já toma Fica tranquila Ai Tom Gente eu simplesmente esqueci do Tom Vamos treinar a magia Fila da mãe Ai que ódio gente Calma Cadê o livro Cadê o livro de feitiço É uma É indomável Desmortia Eu acho que é desmortiare Então Magia indomável Praticar Magia Indomável Você não vai sair disso Você vai ficar praticando essa magia Até você aprender Você não tem outra escolha Tá Tom E de repente O andar de baixo Oi Ai não Que mensagem é essa aqui Já tô sendo tombado Tom aprendeu todos os feitiços possíveis para o seu nível atual Praticar magia ou fazer experimento no caldeirão Continuar melhorando a habilidade Que ódio Eu não posso aprender Mais magias Porque eu ainda sou adepto E eu preciso ir para o próximo nível Que é mestre Caramba Então a gente vai ter que ficar praticando a magia Para subir isso daqui Fazer experimento Nossa véi Magia Infernão Eu Reler Ah não consigo reler né Esses livros Nossa gente Mas É isso Ele vai ter que ficar treinando Fazendo poss... É isso Aqui ó Dá um Ai o uivo sombrio não dá né Eu queria que ele abaixasse um pouco Vai dormir Vai descansar Tá tardão Tá tardão não Tá tarde para você né No caso enfim Vai dormir Vai descansar homem Olha aí subiu muito pouquinho né gente Tava aqui Subiu só isso Tiquinho Eu também não vejo muita necessidade Desses negócios aqui A não ser que eu invista esses três pontos Por exemplo Nesses negócios de criação de túnel Porque aí ele vai criar o túnel Vai criar o túnel E vai subir a habilidade Pode ser que eu faça isso né Vou pegar E esse aqui Resistência lunar Para proteger contra os efeitos Ah tá Achei que era tipo uma resistência em luta Grupo de caça Não Amplia as vantagens do ciclo lunar Posso pegar esse dos instintos E Soneca de lobo Será que se eu colocar soneca de lobo Sobe minha habilidade Deixa uma marca no mundo Um xizinho Marcando território Por que não Gostei Vamos Olha Fantasma faz xixi Gente o fantasma é um Sim comum 100% comum Só que ele passa pelos objetos né Tipo ele não precisa dar volta pelo sofá Ele simplesmente passa pelo sofá Tá bom Então tá Ó Eu peguei todas as plantinhas ali Com a Iara já Que já tá lá nadando Vamos vender Orquídeas Temos 14 Orquídeas Temos 10 pitaias E você já Ainda não consegue ler né Isso aqui Caramba É Ela tá nadando por aí Tá ganhando ponto Fazer mergulho Mergulho Depois você nada mais Por aí também Pra ir subindo as habilidades O ruim é isso Eu não consigo fazer Dois de uma vez Eu não consigo deixar Enfileirado A questão da sereia Ou é um Ou é outro Deixa ela mergulhar Começar o mergulho Aí foi Aí eu boto pra ela Nadar por aí depois Vou comprar mais um robô aspirador Pra ficar aqui Pra né Tirar esse pó daqui Senão vai incomodar eles E pode ser que atrapalhe Eu vou fazer o seguinte Amanhã é aniversário do Tom Eles foram criados no mesmo dia O cientista lá Botou todo mundo nas máquinas Fez os experimentos tudo E eles saíram tudo no mesmo dia Então eu não tô entendendo Essa questão de aniversário aqui Eles vão crescer É tudo amanhã Com certeza Aí a gente finalmente Arrumar nossas tretas Que a gente precisa resolver Tanto com o Dudinha Quanto com o Wolf Opa Atingi nível 3 De experiência aqui ó Com dona Yara Agora ela pode selecionar Uma nova vantagem Nossa Finalmente uma nova vantagem Tá Bom Se a gente tem cliente fantasma Não pega nada A gente Que isso aqui Romanão Não pega nada A gente Vender também né A gente vender Um fantasma vender Eu acho que Tá tudo bem Olha a gestante Já tá com a barriga A gente descobriu Antes De ela dar alguma suspeita Né A gente foi tentar Morder ela Não dava Porque ela era gestante O Wolf Sentiu o faro Pelo faro Meu querido Você não tem direito Você não tem direito De parar Você Não que você não tem direito Você não tem culpa nenhuma E tal Mas é que você No momento É a nossa solução Nossa salvação Então você precisa Focar nos treinos Olha Pra subir Não falta muito Olha Já dorme É isso Dorme Pra estar bem E a gente focar Bota pra treinar Bota pra testar aqui Pra fazer experimento Treina Experimento Treina Experimento E vive isso Amanhã todo mundo cresce Então já vai ter muita coisa Pra fazer também Caramba gente Aí a gente vai Pras tretas O homem já tá dormindo O homem tá aqui Ah já pode acordar já Acorda Vai atrás de comida Ó Caça comida Uivinho Já pode dar uivo Ainda não pode dar uivo Ó Marcar território Ativar instinto primal Se ajeita depois Tudo isso também Pra ir subindo aqui Tem um monte de coisa Pra fazer nova Ativa esse instinto Que eu não faço ideia Do que que é A gente já deixa aqui ó Marcar território Você vai fazer um xixizinho Por aí também Dudinha tá no foco Aqui no treinamento Tá Vamos seguir aqui Na nossa venda E Ará Bora Sereia Vantagem Selecionar vantagem Temos Tá Nado veloz Canções do mar Meditação Reidratação Hum Voz de sereia Movimento oceano Polvo Jardineiro Olha tem uns poderes aqui De combate Mas eu não vejo muita necessidade neles Eu vou pegar esse polvo jardineiro Que pelo menos a gente pega as algas Que a gente possa fazer Determinadas receitas Eu acho que é mais interessante Pelo menos por agora Porque meio que Todo mundo já tem aí O seu certo poder Que Não preciso né Alguém que dá Eletrace Que Que Dá choque no povo Alguém que congela Tipo Não tem necessidade Alguém que o que? Joga um Rajada de vento? Olha Rajada de vento Deve ser tipo Algum poder do Do feiticeiro né Que joga a pessoa longe Enfim É tipo Esse tipo de coisa que Um ou outro já tem Sabe Nado veloz Não vejo muito Nessa canção Afeta os ouvintes O ouvido da galera Então acho que eu vou nesse aqui Polvo jardineiro Espero que eu esteja fazendo Uma boa escolha Gente Ó Foi Deixa eu ler ali Yara ganhou a vantagem Do polvo jardineiro Com sua pegada E destreza De Cafa Lópide Yara agora pode fazer Excursões subaquáticas Para colher o máximo De algas que ela quiser Ela ainda terá Uma chance maior De pegar algas extras Ao fazer mergulhos rápidos Bom Beleza A gente sabe Que cada alga Dá um tchan diferente né A gente inclusive tem Aqui Aqui ó Nossa Meu Deus Olha tanto Mais Nossa Eu não sabia Que eu tinha Tudo isso de alga não Tipo Eu posso comer Comer Malesa Aí vai me dar Um Algum Buffizinho Diferenciado Gente do céu Eu não sabia Que eu tinha tudo isso não Alfaça Nossa gente Eu tenho muita coisa Eu não deveria ter escolhido esse Ai Deus Ai que saco Tá Será que agora eu consigo já ler O livro Número 2 Para aprender coisas diferentes Ó Mitologia 2 Não consigo ainda Então releia 1 Para você aprender mais coisa Mulher Ai Deus Olha aqui ó O fantasma Ih O homem foi com Deus É O homem lá dos cavalos É ele Nossa Adulto Nossa Morreu jovem Meu Deus Qual foi sua morte Conta pra nós Olha até agora Já vendi uns 20 mil Tá Tamo muito bem Nessas vendas de hoje E Dudinho Que ficou acordado aqui Simplesmente O dia inteiro Olha Agora que ela é Mestre Vampira Não quer mais saber de nada Nossa Olha o quanto já subiu Já tá na metade Do Mestre Vampira Como assim Deus Ó Acabou 23.470 3 orquídeas 10 pitaias Maravilha Não tenho o que reclamar Lobicinho Escavar aqui Bora Escava É Vasculha chão Marca Território Ai É um de cada vez Que saco Eu detesto quando não consigo fazer Vários Negocinho Tipo Ah Eu quero deixar a listinha ali gente Eu hein Nossa gente Ele cava E aparece no outro lado Que loucura Enfim Marcando um territóriozinho De boa Nossa Que nojo Ele vai se transformar E Vai ficar na fúria Ficou na fúria Ficou na fúria Ficou na fúria Espanta esse povo Ai O povo que não gosta de sair daqui Eu vou intimidar Todo mundo de novo Ah Tô nem aí Tá na fúria Tão aqui enchendo o saco Vai 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 Vaza Eu hein Vambora Bando de chato Intimidar Sobe né Gente Sobe ó Sobe Então é isso É agora que eu vou virar Lobo cabeça Tá Porque eu vou intimidar Todo mundo Ó tadinho O Alfi ficou com a reputação Terrível Ah ele nem liga Aqui ó Olha esses folgados aqui Intimidação feroz no folgado Que tá na minha Na minha piscina Ah Essas bandas de fedido Olha Tá dando muito certo Tá Tá dando muito certo Olha aqui quanto já tá Ih ele segue Se segue aqui Eu vou intimidar mais Eu vou intimidar até vocês Vazarem da minha casa De quebrar ainda Tô ganhando Um dinheirinho Mas ó Tá completando Tá completando Bora Bora Fica triste não Homem Fica triste não Acontece Aê Cabeça Cabeça Consegui Consegui Virei Cabeça Tá Cadê aqui o barato Ai Já apareceu aqui Deus Cadê Aqui Agora o Ophelob Sim cabeça Ele é tudo de bom O último biscoito Do pacote O topo da cadeia alimentar O último nível de habilidade Já está disponível Para compra Perfeito Seu Oph Parabéns E aqui O que que tem aqui Tem que ter uma coisa muito boa O problema é que eu só tenho Um ponto Tá Super velocidade Né Lobo alfa Vence a maioria das lutas Dos desafios Contra o Lobo Sim Gosto Urvo lunar O Lobo Transforma Tá Legado Transforma pontos de habilidade Em pontos de satisfação Mano Esse aqui né Lobo alfa Vence a maioria das lutas Dos desafios Contra o Lobo Sim Esse aqui é o que? Lobo imortal Vive pra sempre Não Tom ele É esse Maravilha Pois então Temos dois galera Dois aqui ó Já aproveita Já aproveita o povo aí Bobeando Galera Já tá assustada Não sabe mais Já vem aqui ó Já bebe o plasma também Ah Vamos pra causar Já vamos causar mesmo então É isso ó Já mata sua sede Tá tudo certo É isso Aí ó Ai Um xixizinho Aqui no meio Ai Gente Que bagunça Mas é isso Bom galera O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês estejam gostando Não esquece do like Comentário que é extremamente importante Tá É isso Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau